Moradores do bairro Palmeiras, zona rural de Aguaí, reclamam do mau estado de conservação da estrada que leva até a cidade e também a leme. São 10 quilômetros de terra. É um trecho relativamente pequeno, mas muito importante, porque é a passagem de sitiantes que transportam a produção e de crianças que vão para a escola. Olha só, os moradores até apelidaram a estrada de trilha da vaca por causa dos buracos, do mato e por ser muito estreita. A estrada está sendo invadida pelo mato. Com o estreitamento do caminho, fica difícil passar dois carros. Esses dias mesmo eu estava vindo da escola, passava que era 5 horas, encontrei com o ônibus da fazenda logo próximo aqui, que estava levando funcionários. E eu tive que voltar de ré até um trecho de 600 metros, porque não tinha como dar duas passagens de automóvel. Em dia de sol já não é fácil fazer o trajeto que liga o bairro das Palmeiras até a rodovia. Quando o tempo fecha então... Quando chove aqui a enxurrada é muito, que vem das outras propriedades, que cai nessa coisa aqui e não tem condições de subir com o carro. Segundo os moradores, o ônibus escolar passa por aqui e quando chove ele não consegue chegar até esta parte alta. Os alunos dessa região tem que ficar sem aula. E isso já teria ocorrido cinco vezes só nesse ano. Em uma delas, Fabiana perdeu a prova. Aí a gente tinha que ficar em casa e ele não buscou a gente. O ônibus que transporta trabalhadores rurais sofre com o mesmo problema. É difícil ficar além dos buracos. A estrada não tem... além dos buracos quando chove desliza e está ruim demais. Esta moradora já cansou de ter que ajudar quem fica atolado. Aí vai lá na minha casa para pegar o trator, porque não tem trator grande. Os agricultores tem um trator pequeno. E eu tenho medo de quebrar e a prefeitura não conserta nem os maquinários que estão lá. A última reforma da estrada foi há dez anos. A prefeitura de Iaguaí descarregou há seis meses em Túlio para tapar os buracos. Mas o trabalho não foi concluído. Se compromete na semana que vem a passar máquinas e também a fazer a limpeza do mato. Mas diz que já mandou um ofício para o DR pedindo então a reforma da estrada.